No dia 30 de abril eu fiz um vídeo mostrando que esta pitangueira não dava flores, não dava fruto há mais de um ano que eu estava aqui e não tinha conversa dela ter fruto e eu fiz um halo mimetizando que estava cortando a planta. Eu queria mostrar para vocês, hoje é 6 de julho, olha isso daqui, olha a pitangueira já com os pequenos frutos, então gente sim funciona, ela está incrivelmente, olha isso daqui, incrivelmente florida. E detalhe, as condições são as mesmas, a mangueira continua lá, então é isso, às vezes a gente não consegue nos transferir para outros lugares, mas a gente consegue frutificar aonde estamos. Um bom dia!